Oi, filho! Ainda bem que você chegou. Seu avô tá vindo aí levar você pra passear. Ah, filho, ele morre de saudade daqueles passeios de carro que vocês faziam quando você era criança, lembra? Opa! Ó, o vovô chegando! As coisas podem ser muito melhores do que você imagina, não é mesmo? No Beto Carreiro World é sempre assim! Acesse betocarreiro.com.br. Você vai se surpreender! E aí